Muito boa tarde, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso programa As Nossas Coletividades. Hoje temos em entrevista João Araújo, o diretor do Centro Social e Paroquial São Miguel, a Elisabeth Almeida, a animadora sociocultural do Centro e a utente Rosa Campos. Uma instituição esta que se orgulha de não ter tido até à data nenhum surto à Covid-19 e que já concluiu a vacinação tanto aos utentes como aos funcionários, como em grande parte dos lares do país. Não é assim, João? Boa tarde aos três. Olá, boa tarde, Ana. Obrigada por ter aceito o convite desde já. Portanto, sempre que for necessário e possível, estaremos a dispor. Exatamente, já terminaram a vacinação, João? Terminamos a primeira fase da vacina, portanto, são duas tomas. Portanto, a primeira fase já foi, na segunda-feira passada. E a próxima será no dia 8 de fevereiro. 8 de fevereiro que iniciam. Como é que correu? Para satisfazer aqui a curiosidade de todos os oliveirenses que se perguntam como é que é este processo de vacinação, como é que se deu este processo, como é que foi? Como é que correu? Todo este processo foi em articulação com a Segurança Social e com a DGS e com a Direção de Saúde aqui do Rio Grande do Sul. Portanto, todo o processo desenroou, portanto, à volta de uma data de ítems que teríamos que terem conformidade, como seja o caso de não estar ninguém infectado, ninguém poderia tomar a vacina, caso estivesse infectado. Se surpresse de alguma patologia que, dentro daquelas que, digamos, enumeram, como sejam pessoas com problemas de hipopoagulação, como sejam pessoas com doenças imóveis, que não estejam, em grandes termos, que não estejam auto-imunos e que, portanto, teriam que ser realmente ter as devidas precauções ou, então, como se viu o caso de uma trabalhadora, ter que ser a toma e ser efetuada em um contexto hospitalar. Portanto, mas das pessoas que realmente reuniam as condições, foi quase a totalidade de toda a gente, exceto um utente que estava hospitalizado na altura e uma ou duas funcionárias que não estavam em contato direto com pessoas infectadas, portanto, que não puderam, portanto, teriam que estar, pelo menos, há 14 dias sem ter que estar em contato com nenhum infectado, não foi o caso, de uma trabalhadora em contexto familiar, portanto, e essas pessoas não chegaram a tomar, mas vão tomar a primeira toma da vacina no dia, no próximo dia 8. Exatamente. Ou seja, eu aqui fui, assim, um bocadinho, muito expectativa, alguma ansiedade, não é? Muito, muito natural, muito natural, não é? Isto devido também ao desconhecido, que é a vacina, mas no fundo também com muita esperança, não é? Exatamente, exatamente. Como é que reagiram os utentes a esta toma da primeira dose? Os utentes, portanto, no pós-toma estão muito bem, tivemos também na fase que o cliente cedeu a toma, estavam um bocadinho ansiosos também, todos os trabalhadores aqui na instituição, mas eles já se reagiram ainda melhor que nós. Portanto, se reagiram muito, de forma muito esperançosa também, numa cura, não é? E no poder, efetivamente, depois vir a ter as visitas com outra segurança. Claramente. Algum sintoma foi registado, ou alguma pequena... Algum sintoma que também foi alertado na altura, e que quase a totalidade das pessoas sentiram que era uma pequena... Uma pequena, uma ligeira dor no braço... No braço esquerdo, portanto, o braço é o braço menos capaz, como diziam, aquele que tem menos força, portanto, um braço de três anos menos, esse braço foi aquele que se teve a deitar a picada da vacina, uma picada, como todas as outras vacinas, não nada de diferente, e houve esta pequena reação, que era perfeitamente já divisível, que era a dor... É uma dor... Eu ia dizer que é uma dor de ginásio, quase. Aquela dor que é boa. De músculo, exatamente. É, exatamente. Não é uma dor de suprimento, de dor aguda, assim, não. É uma dor de esforço, quase. Exatamente. A toma da vacina foi realizada há cerca de dois dias, por aí, não é? Foi na segunda-feira passada. Exatamente. Portanto, agora os sintomas que se fizeram sentir... Já, exatamente. Eu só, por exemplo, doeram efetivamente o braço, durante a noite, um bocadinho, mas nada que não fosse suportável, e no segundo dia já não doeram nada, rigorosamente nada. Eles diziam que até ao terceiro dia, isto tendo em conta a experiência que tinham de outros profissionais de saúde, a primeira divisão de saúde, na mesma hospitalagem, toda a gente fechou do mesmo, aquela pequena dor. E, às vezes, as vacinas também acontecem, no fundo, por exemplo, com o zero e tal, completamente normal. Claramente, nada de diferente, portanto. Então, confirma, João, que este foi um marco de esperança para este futuro tão incerto, no fundo. Acho que foi um marco de uma nossa existência, não só enquanto seres viventes, não é? Como na existência da vida da nossa instituição e da vida de cada um. Porque é um marco, realmente, de não sabermos o que é que nos espera, não sabemos qual é o nível de imunidade que atingimos ainda, mas estamos a guardar também com alguma expectativa e ansiedade a segunda toma no próximo dia 8. Exatamente. João, como é que tem ingerido toda esta situação, esta situação pandémica dentro do lar, nomeadamente, como referiu, ainda tiveram uma ou outra situação de contactos entre os funcionários com os próprios familiares que puderam estar sujeitos ao vírus. Como é que geriram esta situação e, de facto, evitar um surto dentro do lar? Nós conseguimos evitar, eu acho também que um ponto de sorte, não é? Porque as coisas acontecem mesmo àqueles que tomam todas as medidas, não quer dizer que, pelo facto de nós tomarmos todas as medidas que são recomendadas, não é? E recomendadas pela DGS, não quer dizer que não tivéssemos a intensidade de ter que ir a algum lugar. E não estamos vivos ainda. Não quer dizer que as instituições e outras entidades que tomaram as mesmas precauções tivessem facilitado em alguma coisa, nada disso. Eu acho que isso aqui é uma concorrência de sorte. Não quer dizer que Deus está mais conosco do que está com outros também, não. Portanto, isto é natureza, não é? Funcionar é natureza. E eu acho que é isso mesmo. Nós tomamos as medidas todas, todas, mas poderíamos ter corrido o risco de ter sido infectados. Eu só conto aqui uma situação, por exemplo, em que todos os casos que nós tivemos aqui de infecções nos trabalhadores, foi tudo adquirido em contexto familiar. Tudo. Portanto, tivemos a sorte que as pessoas, portanto, terem apanhado, vivo na altura, já não deu quando estavam de férias, ou estavam no fim de semana, ligaram porque não tinham estado nos últimos três dias ou quatro anos na instituição. Portanto, tivemos essa sorte. Mas, também tivemos algumas medidas que tivemos que assumir. Por exemplo, uma das situações, uma trabalhadora que tinha o filho infectado e estava em contato com o filho em casa, embora o filho estivesse em isolamento, a saúde 24 mandou a trabalhar, porque não era, portanto, o filho estaria, e eu não aceitei, de maneira nenhuma. E pedi à médica que mandasse fazer o, porque ela tinha feito um teste e deu negativo, mas se coabitava com o filho, era a partida previsível que viesse a ser infectado a qualquer momento, e então pedi à médica que fizesse um novo teste, a pessoa veio usar férias, dias de férias, e depois o teste de petróleo foi positivo. Ora, se essa pessoa estivesse vindo trabalhar conforme a saúde 24 que tinha ordenado, essa pessoa infectaria todo o átomo. E por cima, a trabalhadora da noite, a gente está muito mais próxima de todos os utentes, tem que fazer as rodas, tem que fazer as higienes, seria, seria catastrófico, penso eu, tendo em conta que a nossa média de idades aqui é muito elevada, é muito elevada, só para, só para, para, perceberem, porque a nossa média de idades só fica realmente, em cascas, estaga-se, por um utente que nós temos aqui com 55 anos, o resto, anda tudo na casa dos 90 e dos 100. A primeira pessoa a ser vacinada vai fazer agora 104 anos. 104. 104. Portanto, é uma bonita idade, não é? São pessoas, muitas pessoas com problemas respiratórios, e realmente, há que ter a coragem também de tomar medidas nesse sentido. Daí a resposta à pergunta, realmente, houve medidas de, não é? Tivemos, realmente, visitar o peitado ao, ou mesmo, se tentasse ver, tentar não, sujeitar-se a respeito de consequência, não é? Podiam, desde, nós estávamos a utilizar, por exemplo, receber visitas, mas entendemos que seria um risco, dadas as nossas condições físicas, da instituição, em termos logísticos, não temos condições para receber aqui, pessoas sem risco, não é? Sem risco de serem infectados, e nós termos assumido essa, e as famílias compreenderam perfeitamente. Exatamente. Os idosos também, também, e aceitar. Exatamente, por isso parte muito, um bocadinho também, da responsabilidade própria, e autoconsciência, por parte, neste caso, da direção, da instituição, para tentar gerir, lá está, estas situações que, muitas vezes, são um bocadinho esquecidas, ou, não quero dizer que são negligenciadas, mas, talvez um bocado, e parte um bocadinho da direção do lar, a tentar gerir essas situações. A direção sempre foi muito peritória também, não facilitada. Não facilita. Exatamente. Para cumprir, realmente, aquilo que a DGS recomenda, e não facilita. Não facilita. Porque há esta tendência, de baixar a guarda, quando não nos acontece nada, agora já temos a vacina, e tudo não. As regras continuam a ser, e penso que agora, com as novas diretrizes, que o Sr. Primeiro-Ministro, acabou lá, um bocadinho, de enumbrar, com o caso do país das escolas, vai ser mais uma batalha, para nós. Porquê? Porque temos mais conflitos, nas escolas, no lugar do lar, e que vão para casa, e nós vamos ver com dificuldades, para conseguir estar em todas as frentes, para ter um filho. Exatamente. Mais um desafio aqui para... Exatamente. Há pouco referiu, João, que os utentes não puderam receber, lá está, as visitas dos familiares, foi uma das medidas adotadas, por maior parte dos lares, e mantidas durante bastante tempo. Disse-me que recentemente, tiveram a oportunidade, de contactar com os seus familiares, foi assim? Sim, sempre nesta quadra do Natal, o Natal e Ano Novo, nós achamos que é uma quadra muito sensível, sobretudo no espírito familiar, os idosos sentem mais a falta dos seus, e os seus sentem a falta dos idosos, não é? E nós adaptamos o que não se faça, na sala das reuniões, tivemos que fazer a operação das portas, pegar as portas, e se aplicam os acrílicos, com a ventilação, tivemos que, apondicionar aqueles futuros de forma, para que pudessem ter, se os seus escritos não pudessem trocar, evidentemente, mas estar à distância de um acrílico, portanto, com a devida segurança. Não é um acrílico só separador, como vemos no supermercado, não, era uma divisão, um escritório, uma passada das reuniões, com o acrílico no lugar da porta, portanto, não havia qualquer incócio de haver aqui, e um foco infeccioso. Exatamente, portanto, foi o único contacto, depois de terem realmente fechado, foi o único contacto que as pessoas não tiveram. Ao vivo foi, ao vivo, têm as telechamadas, tanto, em conferências quase, com seus familiares, que estão em grupo, às vezes, é engraçado ver, e realmente as pessoas ficam muito surpreendidas, porque para muitos isto é novo, não é? Agora não, mas, gostaram de falar com o seu cliente, e que estavam por ter visto como é que eles estavam do outro lado do monitor, e eles estavam deste lado, tão próximo, não é? Era muito engraçado observar isso. Exatamente. Ao tarde, é que corre pelas pessoas, portanto, tivemos também esse gesto muito perigoso da parte de uma família, mas ofereceu esse contábil, e a parte também do Banco de Santander também ofereceu o contábil. Portanto, também houve aqui uma interajuda por parte das famílias de forma a facilitar esse processo, e no fundo, esta adaptação, esta readaptação de contato. Agora, se calhar um bocadinho direcionado para a Elisabeth, com este tempo todo fechado, como esteve, foi difícil ou não tentar reanimar os dias destes utentes, tentar dinamizar de alguma forma? Tem sido, realmente, muito difícil, porque nós temos os nossos jogos divididos em meus salos, e, porém, eu vou fazendo alguma coisa, mas não tenho sido nada fácil. eu tenho muitas saudades desfaciadas. Quando apanharam a vacina, subatei uma senhora e disse-me assim, a Elisabeth, agora já podemos desfaciar. Eu fiquei super emocionada, disse, não, ainda não, porque não vamos ter que tomar uma vacina, não vamos ter que esperar. E o senhor depois disse, disse às funcionárias, lá que se tomaram uma vacina, não baixem a guarda, continuem a ter os cuidados todos. Então, este lar, realmente, nós temos tido todos os cuidados e mais ao agosto e fazer a animação neste momento pode ser muito difícil. Cantar, arrasar, temos um e ficar aqui todas as cenárias, também temos aqui o cantar ao vinho e o viagem no João, que nos facilita. E é uma coisa que eles gostam, não é? E bar, e pronto. tem sido assim, basicamente, se o tempo estivesse bom, no verão, fomos para o nosso jardim, temos aqui um jardim muito bom e... O tempo agora não ajuda. O tempo agora não ajuda e tem sido sempre mais triste, mas... Ora, vamos fazendo o que pode. É verdade, o tempo não facilita e acredito que já estejam um bocadinho também desanimados pela falta de ar livre, lá está, e acredito que não seja fácil implementar certas atividades para que se possam distrair. Sim, porque também não podem dividir, por exemplo, uma coisa que temos que estávamos a fazer a jogar a bóssia, não podemos jogar a bóssia por causa das bolas que andam no chão e andam no que não se pode. Ou outras, lápis de cor, ainda pode, porque eu vou dizer que é tanto lápis com álcool e, mas, é complicado, porque depois também não temos muito espaço para pôr as pessoas separadas para lidar e não para fazer qualquer questão de segurança que quiser que ter. E então, é só ter um bocadinho complicado. Exatamente. Peço desculpa para interromper. Diga, 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 peço desculpa. Eu digo e digo e já tenho dito que eles têm muita falta e eu também das atividades interinstitucionais que nós fazíamos com as outras instituições, eram uns 15 e eles também estão consolados, vamos partilhando enfim, as nossas dificuldades através do ato. E, portanto, eu acho que os nossos idosos, são realmente também, mas são mesmo, são os grandes idóis, pela paciência que têm, estarem fechados e porque eu ainda vou para casa e venho e também não faço muito mais que isso, não é? Mas, uma compra, mas sempre vou lá fora. É verdade, não é uma pessoal passeada e ficando no fundo. mas eles não, nem hoje a mim que eu faço podem ir e isso interesse muito, eu mesmo sinto muito e mais também por eles, porque eu olho para a cara deles e falo, mas isso não é justo, por isso eles são muito heróis, são muito heróis mesmo, merece muito. até porque entre eles, eles próprios têm que manter o distanciamento, não podem ter grandes contatos. O que é ridículo, já, nós viemos, impuseram-nos essas regras da Delegação de Saúde, isso não é que eu tinha que falar, mas também, a Delegação de Saúde impõe-nos essas regras, nós, nossa casa, a nossa casa, e esta aqui é a nossa casa, é a casa deles, é a casa deles, impuseram-nos trajetos, então, tudo bem, já não pode ir para o outro, nas casas de banho, mas nós, na nossa casa, não colocamos trajetos para colocar-se a dinheiro para ir à casa de banho. Colocaram as pessoas separadas, dois, dois métricos umas das outras, mas o que mais ridículo é se eles estão na casa deles, eles não podem ser infectados na casa de banho, como podem ser infectados no mesmo quarto, porque dormem, temos quartos lucros, temos quartos fritos, portanto, não, 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 mas se colocar num atrílico à mesa, mesas de duas pessoas que vivem, alguns punhos, estão praticamente no mesmo quarto, ter que colocar um atrílico para separá-los na outra região é estranho, é estranho, é estranho. Não resolve rigorosamente nada, o que tem que ter que estar infectados para um dia no quarto, portanto, e depois, até a lista sempre não é diferente. Isolados, muito isolados. Então, isso tudo bem, agora entre eles, estão na mesma casa, nós fazemos todos, temos todos cuidados, temos a mesma feição, temos a tribo, está tudo sentido, corremos os trajetos todos, pronto, com força não é, tudo bem, agora os idosos em serviço terem estado distanciados a dois metros um dos outros, nem com a colega gostam muito, como sabem, podem fazê-lo, uma no ouro, está distante dois metros, que daí não, as trabalhadoras podem se aproximar do utente para fazer as ruídas, não é? Viremos lá de fora. Exatamente. Podem fazer tudo, não é? Podem falar, podem falar, podem... E eles não se podem preparar, mas está ridículo, pronto, não se pode. É verdade, é verdade, tem a sua lógica aquilo que está a dizer, de facto, mas infelizmente temos mesmo que seguir as regras de... Exatamente. Elizabeth, que atividades é que se encontram neste momento em nenhumas atividades, portanto, se encontram a desenvolver com os utentes? Bom, atividades aqui dentro têm que fazer com os anos, com a divina, com... com os óculos, mas quase só de... E ginástica, sim, temos que fazer um bocadinho de ginástica com eles. Dá-te a ocupar a cabeça também. Mas não podemos fazer também muito mais do piso, porque... Porque não podem se tocar, mas podem... Não, 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 os objetos podem estar duas pessoas numa mesa, uma do lado e outra do outro, quer dizer, há jogos que interácticos que são grupos que não podem fazer. E nós temos respeitado tudo isso para... Não, por isso mesmo, eu também tenho que ter um caos e um gatilho. claramente, ou seja, também teve que haver aqui uma reinvenção também da outra parte e um reajuste muito grande a estas exigências para tentar interter. Muito bem. Passemos agora então à nossa heroína Rosa Campos. Olá, Dona Rosa. Muito boa tarde. Consegue ouvir-me? Já vai fazer 13 anos que aí está? Em março. Em março. Ora, Dona Rosa, como é que está a aguentar esta situação toda aí? Eu aguento e é uma coisa que eu respeito muito quando diz que se tem que fazer uma coisa. Diga, desculpa, não estou a ouvir bem. Repita, repita, Dona Rosa. Estou a dizer que quando se diz que não pode falar eu não falo. O que se deve fazer eu daí não sei. Exatamente. Cumpra com tudo, é isso? Tudo que seja para bem de nós é sempre. Mas tem custado, tem custado, Dona Rosa. Tem custado. Às vezes, a pessoa terminada à altura foi e não falam as doenças não podia falar. Não poderia ver se sejam os meus médicos desde março e importantes eles. Estou falando e falamos, mas claro, infelizmente tem muitas doenças e isso deixa-me desculpar. Eu nem digo a eles como um pior. Não, eu não digo. A vez os caras são preocupados. É que eu não ouvi depois. A gente dizia a eles, eles ficam preocupados. Exato, Dona Rosa. Mas tem começado a aceitar melhor esta situação ou nem por isso? Eles que estão aqui, sabe, aceitam. tem de ser é. Exato, é para ser o bem, é para ser o bem. É, era uma coisa que tenho ouvido, eu vou dizer muito isso. A mãezinha tem de ser, vai, se não for de uma maneira adulta, mas vai, ia lá. A Dona Rosa tem que idade? 78. 78, está uma jovem. Olha, Dona Rosa, como é que foi tomar a vacina? Sentiu-se mais esperançosa? Não gostou nada, foi das tomadas a dizer, quando disseram a minha, dois braços no ar. Foi logo, com a coragem toda. Ah, isso, eu faço e com tratamento, sei que conseguimos, é preciso caminho, isso é uma coisa que a gente está numa maneira de dizer. Mas não gostou, não gostou de tomar. Então, é um braço que me der, é um devoto em suíno. Não sente? Hã? Disse que não sentia. Não, é uma coisa dela. Exatamente, mas agora sente-se mais esperançosa no futuro? Espero que sim. Eu, para mim, quando recebi a vacina, estou comendo novos meus filhos. Eu espero que fossem contentes. Diga. E falámos muito nisso, meus filhos estão muito contentes por um lar em si, com o João disse, o que eles fazem e o respeito está por os filhos. Oh, Dona Rosa, você foi uma das sortudas que viu a sua família no Natal? Ah, fui. Bem, acabei por me ver e vou dizer que a minha filha topinou, porque ele é para a criança. E ela foi e disse, não digas que vamos os três, quero fazer surpresa. Depois, bem só ela, foi com o filho de um, com um colega que tinha o vírus, e os pais tiveram que ficar quarentena. 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 e eu depois, a filha do outro estava a estar em conta e veio na mesma. Até eram para fazer a consulada juntos e nem poderam isso fazer. E então, ela veio e só depois é que disse, o cara para ser surpresa, vamos dizer que vimos três aqui e depois entretanto, eles começaram com esse problema que entretanto acabam, pronto, foi. Mas conseguiu ver alguém ao menos? Mas conseguiu ao menos ver alguém. Aí, conseguiu ver alguém no mesmo ano? Ai, vi a minha filha? Vi. Já foi bom. Então, ela primeiro se riu, se entrou e só depois, quando foi o sol é para ser uma surpresa, ainda bem que a Alexandre não me disse que vimos três, que o senhor estava às três e três, e não conseguiu fazer as minhas bar, e depois só, claro, depois vamos acelerar, eles tinham de ficar em casa para o desfile. Exato. Então, estava juntos. Olha, dona Rosa, sente-se preparada agora para a próxima dose, como foi para a primeira? Para a primeira dose da vacina? Quando as pessoas precisas, quando precisas, isso o que precisas faz. Muito bem. Olha, dona Rosa, muito obrigada, desejo-lhe muita saúde para si e para os teus. Eu agradeço porque não é a primeira vez que já falta e os meus filhos aqui. Muito obrigada, dona Rosa, muita saúde e muita coragem e não desista. Não desista. sempre com energia positiva. Obrigada. Doutor João, desde já agradeço mais uma vez aos três esta disponibilidade. Desejo os votos de maior sucesso para o lar e como tenham conseguido até aqui, têm sido um exemplo para muitos lares do país, infelizmente. e muita saúde também para os seus familiares e continuação. Obrigada por ter estado aqui neste nosso programa. Salude, desejamos e que seja como nós desejamos por aqui para dentro que realmente consigamos vencer esta pandemia com a docina. Exatamente. Esperemos pela segunda dose. Claro, pela dose. Muito obrigada mais uma vez. foi então o programa das nossas coletividades aqui ao Centro Social e Paroquial São Miguel com o doutor João Araújo, animadora Elizabeth e a utente Rosa Campos numa entrevista agradável para repetir. Muito obrigada mais uma vez. Todas as sextas-feiras pode contar com o nosso programa as nossas coletividades às 19 horas. Boa tarde. 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 Boa tarde.